Música Vereador Fernando Vier propôs nessa noite, na segunda-feira, um projeto interessante aí que tem uma atenção, um foco especial em relação aos cavalos. Qual que é a sua ideia e por que surgiu essa vontade de propor o assunto? Boa noite. Boa noite. É, exatamente, ultimamente vem aumentando muito a incidência de cavalos soltos em vias públicas, né. Até no último final de semana teve um acidente nas proximidades da Uniguaçu, né, e o cavalo se envolveu no acidente com o veículo, né, ficou ali agonizando, teve que ser sacrificado, né. Então todos os dias ouvimos relatos, né, referentes a problemas com os cavalos soltos, né. Então se faz necessário um projeto de lei, né, que faça um cadastramento, até de repente com uma microchipagem desses animais, né, para que os donos possam ser localizados, né. Porque sempre que acontece alguma ocorrência, o dono nunca é encontrado, né. E também uma lei que permita que a prefeitura remova esses animais, né, e possa autuar, né, os proprietários, né. Eu como vereador, por entendimento jurídico, eu não posso entrar com esse projeto de lei porque ele geraria, de certa forma, custos ao município, né. Então, por esse motivo, eu como vereador, eu não posso fazer uma lei que gere custos ao município. Por isso, o meu requerimento que eu executivo de entrada com esse projeto de lei, né. Existem até alguns lugares que eles estão estudando parceria público-privadas, né, para o recolhimento desses animais, né. Mas ainda estão, pelo que eu andei estudando, são projetos que ainda estão em análise, mas também não pode ser descartado. Nós conversávamos um pouquinho ali antes, há um tempo atrás, a presença de animais era muito maior, depois houve uma pausa e parece que agora um retorno disso, né, a gente vê inclusive no centro de novo a circulação desses animais. Exatamente. Eu não sei se, de repente, houve, né, de certa forma, um relaxo na fiscalização, que teve uma época que a fiscalização foi mais enérgica, né, principalmente depois que teve o caso, né, da morte do Orley Belena, em 2009, né, que em pleno centro do município veio a se chocar com sua moto, né, contra um cavalo, então, né, depois dessa época houve, né, uma fiscalização mais efetiva em cima disso, né. Mas não podemos esperar que mais fatalizadas aconteçam, né, temos que tomar uma providência o quanto antes. Música